www.oscarimalfa.com.br Eu quero começar com uma pergunta. Nós estamos em época de eleição e etc, e uma coisa que eu tenho notado é que os deputados estaduais têm propostas mais regionais, digamos assim. Por exemplo, aparece alguém que é candidato a deputado estadual e essa pessoa é um ex-policial militar. Aí ele fala na proposta dele, ah, policiais do estado de São Paulo, voltem em mim porque eu vou fazer o nosso salário aumentar 10% em um ano, por exemplo. Aí dentre esses candidatos eu já vi policiais militares, médicos, advogados, mas até agora eu não vi nenhum aeronauta ou ninguém com propostas para o setor aeroviário. Pelo menos eu ainda não vi, mas e vocês? Porque caso contrário, uma vota para deputado estadual vai ser branco. Recentemente um avião fez um pouso de emergência na Rússia com 81 pessoas a bordo, mas felizmente ninguém se feriu. Mas eu tenho uma pergunta, depois do pouso o avião foi parar no meio de um matagal, algo parecido, foi parar no meio de algumas árvores. Eu não sou comissário de bordo, então eu tenho que dar um desconto, mas eles não tinham que ter evacuado a aeronave após o pouso? Porque pelas fotos e pelos vídeos que eu vi, e algumas imagens foram até feitas pelos passageiros do voo, tinha gente dentro do avião aguardando o resgate e até gente em cima da asa do avião. Mas isso após o pouso de emergência, o tanque tivesse sido rompido, por exemplo, e tivesse combustível vazando e após uma fagulha o avião explodisse com todo mundo a bordo. Eu li essa notícia em vários sites e até agora ninguém deu uma explicação sobre esse fato específico. E eu tenho vários amigos que são comissários de bordo, então eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Agora vamos para uma pequena aula de aerodinâmica. Independente se você é comissário de bordo, despachante operacional de voo, controlador de voo ou piloto de avião, eu acho que você vai conseguir responder essa pergunta. Imaginem um helicóptero em voo, até que em certo momento desse voo a hélice principal do helicóptero para. Pergunta, o que acontece com o helicóptero? Então vamos ver isso na prática. Abertura 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 Abertura